Novo tipo de estrela estranho pulando em apenas um lado por Elizabeth ou eu. Os astrônomos finalmente encontraram algo que passaram décadas procurando, uma estrela em forma de lágrima que pulsa em apenas um lado. Cientistas cidadãos ajudaram a equipe de descoberta a encontrar a estrela estranhamente assimétrica, conhecida como HDA74423, em dados coletados pelo Transiting Exoplanet Surveys Satellite, 3, da NASA. A estrela tem cerca de 1,7 vezes a massa do Sol da Terra, e os cientistas determinaram que a pulsação estranha de HDA74423 é causada por uma segunda estrela menor. Estou procurando uma estrela como esta há quase 40 anos e agora finalmente encontramos uma, disse o coautor do estudo Dom Kurtz, astrônomo da Universidade Central de Lancashire, no Reino Unido, em um comunicado divulgado pela Universidade de Sydney, onde Kurtz está temporariamente baseado. Relacionado, sistemas binários de estrelas, classificação e evolução. Representação artística de uma estrela pulsante e uma não vermelha companheira. Crédito da imagem, Gabriel Pérez Dias, IAC. Pulsos não são novidade para os astrônomos, até a superfície do nosso Sol flutua. Mas até agora, os pulsos de todas as estrelas eram visíveis em toda a superfície. Esse não é o caso do HDA74423. Isso acontece porque a estrela é uma estrela binária, acompanhada por uma estrela anão vermelha que é muito menor que o nosso próprio Sol. Conforme a anão vermelha gira em torno de sua companheira maior a cada dois dias, sua gravidade puxa HDA74423. Este puxão distorce a superfície da estrela maior em forma de lágrima, distorcendo também as oscilações. Tess foi capaz de observar variações no brilho da estrela durante essa distorção. Os dados foram postados no site de crowdsourcing planetium terstês, onde cientistas cidadãos perceberam que algo estranho estava acontecendo. Frequentemente, as flutuações na luz de uma estrela podem ser rastreadas até um planeta cruzando a face dessa estrela. Esta é a premissa completa da missão Tess. Essas flutuações, no entanto, também podem ser decorrentes da atividade estelar, como no caso de HDA74423. Os cientistas que perceberam o interesse dos planetium terstês descobriram que a força da pulsação flutua em sincronia com a órbita do binário. À medida que as estrelas binárias orbitam uma a outra, vemos diferentes partes da estrela pulsante, disse o co-autor David Jones, do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, no mesmo comunicado. Às vezes, vemos o lado que aponta para a estrela companheira, e às vezes vemos a face externa. Um estudo baseado na pesquisa foi publicado segunda-feira, 9 de março, na revista Nature Astronomy. Novo tipo de estrela pulsante descoberta. Os astrônomos encontram um pulsador unilateral com cientistas cidadãos fornecendo uma pista crucial. Universidade de Sydney Vídeo, impressão artística de estrela pulsante. Ver mais. Crédito, Gabriel Pérez Dias, IAC. Uma estrela que pulsa em apenas um lado foi descoberta na Via Láctea há cerca de 1500 anos-luz da Terra. É o primeiro de seu tipo a ser encontrado e os cientistas esperam encontrar muitos mais sistemas semelhantes à medida que a tecnologia para ouvir dentro do coração pulsante das estrelas melhora. O que primeiro chamou minha atenção foi o fato de que era uma estrela quimicamente peculiar, disse o co-autor Dr. Simon Murphy, do Instituto de Astronomia de Sydney na Universidade de Sydney. Estrelas como esta geralmente são ricas em metais, mas são pobres em metais, o que a torna um tipo raro de estrela quente. O Dr. Murphy compartilhou a descoberta com colaboradores internacionais para descobrir que outros começaram a estudar a estrela, conhecida como Hd74423, que tem cerca de 1,7 vezes a massa do Sol. Juntos, eles publicaram suas descobertas hoje na Nature Astronomy. Sabíamos teoricamente que estrelas como esta deveriam existir desde os anos 1980, disse o co-autor, professor Dom Kurtz, da University of Central Lancashire, na Grã-Bretanha. Há quase 40 anos que procuro uma estrela como esta, finalmente encontramos uma, disse o professor Kurtz, que é o primeiro visitante distinto de um STA na Universidade de Sydney. Estrelas que pulsam são conhecidas na astronomia há muito tempo. Nosso próprio Sol dança em seus próprios ritmos. Essas pulsações rítmicas da superfície estelar ocorrem em estrelas jovens e velhas e podem ter períodos longos ou curtos, uma ampla gama de forças e diferentes causas. No entanto, há uma coisa que todas essas estrelas tinham até agora em comum, as oscilações eram sempre visíveis em todos os lados da estrela. Agora, uma equipe internacional, incluindo pesquisadores da Universidade de Sydney, descobriu uma estrela que oscila amplamente em um hemisfério. Os cientistas identificaram a causa da pulsação unilateral em comum. A estrela está localizada em um sistema estelar binário com uma anão vermelha. Seu companheiro próximo distorce as oscilações com sua atração gravitacional. A pista que levou a sua descoberta veio de cientistas-cidadãos debruçados sobre dados públicos do satélite TES da NASA, que está caçando planetas ao redor de estrelas distantes. O período orbital do sistema binário, em menos de dois dias, é tão curto que a estrela maior está sendo distorcida em uma forma de lágrima pela atração gravitacional da companheira. O professor Gerald Andler, do Centro Astronômico Nikolaus Copernicus na Polônia e principal autor, disse, os dados primorosos do satélite TES permitiram que pudéssemos observar variações no brilho devido à distorção gravitacional da estrela, bem como as pulsações. Para sua surpresa, a equipe observou que a força das pulsações dependia do ângulo de aspecto sob o qual a estrela era observada e da orientação correspondente da estrela dentro do binário. Isso significa que a intensidade da pulsação varia com o mesmo período do binário. À medida que as estrelas binárias orbitam uma a outra, vemos diferentes partes da estrela pulsante, disse o doutor Davi Jonas do Instituto de Astrofísica de Canarias e coautor do estudo. Às vezes vemos o lado que aponta para a estrela companheira, e às vezes vemos a face externa. Foi assim que os astrônomos puderam ter certeza de que as pulsações eram encontradas apenas em um lado da estrela, com as pequenas flutuações de brilho sempre aparecendo em suas observações quando o mesmo hemisfério da estrela era apontado para o telescópio. A descoberta do comportamento incomum da estrela foi feita inicialmente por cientistas cidadãos. Esses detetives amadores da astronomia inspecionaram meticulosamente as enormes quantidades de dados que a TESS fornece regularmente, enquanto buscam fenômenos novos e interessantes. Embora esta seja a primeira estrela a ser encontrada onde apenas um lado está pulsando, os autores acreditam que deve haver muito mais estrelas assim. Número. Esperamos encontrar muitos mais ocultos nos dados do TESS, disse o co-autor, professor Saul Rapaport, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Rara estrela em forma de gota é encontrada por astrônomos amadores. Rara estrela em forma de gota é encontrada por astrônomos amadores. Astrônomos amadores encontraram uma nova estrela de um tipo totalmente desconhecido ao analisar dados do Observatório Espacial TESS, Transiting Exoplanet Survei Satélite. Batizada de HD 74423, a estrela tem uma forma alongada, como uma gota, em vez da forma esférica comumente associada às estrelas. Localizada a cerca de 1500 anos-luz da Terra e com 1,7 vezes a massa do Sol, a HD 74423 é uma estrela pulsante, cujo brilho varia de acordo com o tempo. Esse brilho é comum em sistemas binários, e ocorre quando a intensa atração gravitacional de uma estrela distorce outra estrela próxima. Estes pulsos, que se assemelham às batidas de um coração, dão às estrelas deste tipo o apelido de arte beatista. A nova estrela forma um par binário com uma anão vermelha muito próxima. Mas elas são tão próximas que completam uma volta ao redor da outra em apenas dois de nossos dias. A atração gravitacional da anão vermelha faz com que a HD 74423 pulse em apenas um hemisfério, que é distorcido em uma forma alongada e lhe dá sua aparência em comum. Descoberta. Os dados do Tess são publicamente disponíveis, e a natureza em comum de HD 74423 foi descoberta enquanto astrônomos amadores procuravam por sinais de exoplanetas. Isso chamou a atenção de uma equipe internacional de astrônomos, composta por pesquisadores da Europa e Austrália. Os dados requintados fornecidos pelo satélite Tess fizeram com que pudéssemos observar variações no brilho devido à distorção gravitacional e as pulsações da estrela, disse Gerald Andler, principal autor do estudo e professor do Centro Astronômico Nikolaus Kopernikus, na Polônia. Desde 1980 sabíamos, em teoria, que estrelas como essas deveriam existir, disse Dom Kurtz, da Universidade de Lancashire Central, Inglaterra, e professor visitante na Universidade de Sydney, Austrália. Venho procurando por uma estrela como esta por quase 40 anos, e agora finalmente encontramos uma. Fonte, CNN. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal, e ativar o sininho das notificações. Tchau.